A Fernanda falou, né, poxa, não tem como competir com uma pessoa dessa, com o Davi, né, ele sempre tá o primeiro da porta, ele sempre fica sendo o primeiro, até nas festas agora ele quer o primeiro, a porta abriu, ele sempre é o primeiro, e aí a Yasmin contou, não, tem que dar uma de louca, aí ela pegou, é, passa assim, ele vai ficar com a mão aberta, assim, você passa por debaixo da mão dele e fica lá, pronto, dá uma de louca, e aí se ele encostar em você, você fala, não encosta, não encosta, sai, ó, agressão, então ela pegou e falou isso, aí a Fernanda riu, riu, é, você tem que dar uma de louca, então ela tá com essa estratégia aí, né, pra fazer quando o Davi ficar na frente da porta, ser o primeiro aí, porque pode ter um botão, uma dinâmica de apertar o botão, alguma coisa, e aí a Yasmin tá com essa estratégia, caso ela fique, ela prometeu que vai bagunçar a casa. Por aqui fala, não encosta, não encosta, não encosta, agressão, agressão, pronto. Dei uma olhadinha aqui nas pesquisas, e quem tá saindo aí com rejeição, 79%, é a Yasmin, né, mas muita gente tem ranço aí também do Buda, e inclusive a esposa, ex-esposa aí do Lucas, o Buda, tá votando muito pro Lucas sair, pro Buda sair, mas eu acho que quem sai é a Yasmin, né, muita gente aí tá com ranço dela, fala que ela é planta, já falou muitas coisas aí do Davi, então ela será a próxima eliminada, você concorda? Comenta aí!